Bom, aqui no Espaço Gaia está sendo criado o Jardim Sensorial, enfim, algo diferente que vem para agregar ainda mais aqui a qualidade do espaço aqui no município de Rolim de Moura. Vamos conversar com a professora Leonis, que quer falar um pouco mais desse espaço, desse jardim. Professora, é algo diferente que vem para trazer mais qualidade aqui para o espaço? Então, esse é, assim, que eu saiba, é o primeiro Jardim Sensorial aqui da região e talvez seja do estado de Rondônia também, assim, público, né? Tem alguns jardins sensoriais nas APAES, nos centros educacionais, mas público, como esse aqui, é o primeiro. E é um sonho que nós tínhamos, porque nós fazemos trabalho de educação ambiental e ele potencializa, né, a educação ambiental. Tínhamos até mandado um projeto para a Petrobras, não fomos contemplados e tal, e a Ecoporé colocou como ação de um projeto deles, né? E agora nós temos aqui, com parceria com a Ecoporé e fomento da Petrobras, o nosso Jardim Sensorial já é uma realidade. Ele será inaugurado agora no dia 4 de junho e a partir daí ele estará aberto para visitação, tem que ser agendado, né? Porque são as plantas que a gente traz, as plantas têm que ficar aqui durante a visitação e depois têm que ser recolhidas, né? E é um espaço para potencializar mesmo, assim, o conhecimento das crianças sobre plantas através dos cinco sentidos, né? Elas vão poder ouvir muitos barulhos da natureza, vão poder testar com o paladar e reconhecer algumas das plantas que estarão disponíveis. Algumas das plantas serão reconhecidas pelo olfato, pelo cheiro, né? Como a ruda, algumas plantas que têm cheiro bem acentuado, outras pelo tato e também pela visão. E vai ser bem legal, nós estamos com muita expectativa de que esse é um projeto que ele tem durabilidade de três anos com possibilidade de renovação. Então, durante esses três anos, a gente tem que fazer um número X de visitas com relatório e a gente vai fazer isso criteriosamente para a gente adquirir o direito de ter renovação. Ele está em fase de acabamento ainda ou já está pronto? Então, a estrutura básica dele já está pronta, é isso que vocês estão vendo aqui, né? Agora nós vamos colocar os elementos pedagógicos, né? Vamos colocar aqui, vocês estão vendo aqui, vai ser o painel sonório, onde vai ter todos os ruídos e sons da natureza. Depois, esses canteiros todos vão ter as plantas e aquele espaço ali, que é o espaço de convivência, vai ter várias atividades que as crianças vão fazer com relação à educação ambiental. Então, dia 4 é o grande dia? Ah, então, dia 4, a partir das 16 horas, todos vocês estão convidados para passar por aqui, para ver a inauguração, a entrega oficial do espaço, feito pela Ecoporea com os parceiros, fomentadores do projeto. Um grande ganho para a Rolim de Moura ter esse jardim, porque nós somos carentes de educação ambiental, né? Nós estamos numa região amazônica devastada e em processo de devastação cada vez mais. Então, ensinar aos pequenos, né? É para a primeira infância e para pessoas com deficiência, né? Ele é todo adaptado para cadeirante, para cego. Então, a gente precisa potencializar a educação ambiental e vamos fazer isso. Então, a gente precisa fazer isso. Então, a gente precisa fazer isso.